Continuando na comunidade Novo Horizonte, Bairro das Quintas, onde a gente está de frente, presença aqui, com esse lixão aqui de frente, aqui, o Boca de Lobo, o canal que tem por aqui do Bairro das Quintas, né? O pessoal da Urbana está continuando. E aqui, Marcos, vamos subir até aqui, deixa eu subir aqui em cima desse pneu que está aqui, ó, os pneus que tem aqui, arrudeado aqui do campo, né? Os pneus aqui de caminhão. Então, aqui, toda essa lixaragem aqui, tudo bem que a Urbana está limpando, com certeza. Bom, mas também que a comunidade também tenha consciência também que tem aquela caçamba ali, não sei se essa caçamba fica permanente aí, mas eu creio que deve ficar, não sei, Marcos, mas que o coletor de lixo, mas que o pessoal também, evitando também que desça para lá para que não possa entupir aquela parte de lá, né? Porque é mais saúde para o pessoal, né? Que a gente estamos ainda, mais que essa parte da pandemia, a gente fica com muito medo. Então, ali tem ali a escadaria que o pessoal vem, tem mais, tem esse campo aqui que o pessoal gosta de jogar, criançada, jovem, né? Aqui, tem esses pneus aí, tudo bem, o pessoal aí, serve para ser até acampamento também, o pessoal que está aí vendo, assistindo o jogo aí da criançada, do jovem. Então, é tão bonitinho ali, a quadra limpinha ali, né? E mais limpo também, como o pessoal está botando no coletor, é limpando e a comunidade está em consciência, né? Tomar as dívidas de providência e evitar de jogar toda essa lixaragem que tem aqui, né? Porque numa chuva grossa, né? Numa chuva grossa também já prejudica. Descendo aqui de cima do pneu aqui, você vira uns pneus muito grandes, né? Todos por aqui. A gente está vendo aqui, olha aqui, o campo aqui que dá para os meninos jogarem, né? Todos os jovens jogarem nesse campo aqui, né? Eu acho que nós estamos quase terminando ainda a Copa do Mundo, né? Amanhã vitória para quem vai ser o campeão. Então, o pessoal que segue jogando, uma limpeza muito boa aqui, nessa região aqui, o pessoal que mora para lá. Então, a comunidade vem começando de lá e vai até ali. Ali, lá na frente, funcionava também a lavanderia também das lavadeiras, né? Tinha lá a senhora que lavava, que era a lavanderia que tinha das lavadeiras, mas em breve acabou, né? Aí, pronto, tudo limpinho aqui do lado aqui que os meninos jogam. Graças a Deus que está tudo limpo aqui, né? Tudo limpo aqui. Cidadão, bom dia. Quer falar alguma coisa? Ali? Certo. Pronto. Vemos aqui, olha. Aqui, acompanhando aqui, é o repórter do canal Boca do Povo. Encontrando aqui o morador, como a gente já tinha filmado aquele lado ali. Como é que o senhor está vendo isso aqui? Como é o seu nome? É, Chagas. Seu Chagas, como é que o senhor é morador antigo aqui do Novo Horizonte, quinta? Rapaz, eu moro aqui já faz mais de 30 anos que eu moro aqui. Aqui mesmo? É. Vem aqui. Vem aqui, seu Chagas. É até bom que o senhor já chega perto da sua residência. Eu morava aqui nessa casa, aí a escada caiu, aí a casa também está caindo. Aí eu mudei para ali pagando aluguel. Aí o senhor está vendo o perigo que está acontecendo aí nessa escadaria, né? É. Está caindo a minha casa ali. E toda aquela lixaragem ali? Ah, faz muito mês já. Muito mês, né? Nessa faixa aí. Quer vir até aqui? Você não faz questão da gente chegar até lá, não? Não, pode ir ali. Pode ir, né? Pronto, aí. Aí, desempregado pagando aluguel, aí está meio rindo. Devagar, devagar. Certo. Ali, olha, esse cara ali, olha. Sim. Já vieram olhar aí, mas não fazem nada. Não fazem nada? Não fazem nada. Não fazem nada. E o senhor, quem é prejudicado? Projudicado sou eu, né? Toda a sua família, filho, neto, tudo. Pagando aluguel. Pagando aluguel. Olha o estado ali, o estado, olha. Certo. Filma ali, olha. Sim. É aqui. Cuidado aqui não cair nessa parte aqui, olha. Tem que ter muito cuidado aqui, né? É a escadaria que vai subindo, que ela dá de lá até aqui a quadra. Tudo como um dado Novo Horizonte, Marcos. E estou vendo toda essa parte aqui, que está aqui. Sei, no caso, essa parte aqui é a casa do senhor? Essa aqui. Essa daqui, né? Sei. É. E aqui, aqui foi uma metralha que jogaram, né? Jogaram. Certo. Então essa parte aqui está caindo aqui? Está caindo. Sei. Aí eu não posso fazer nada enquanto não ajeitaram o esgoto. Não pode? É. Não posso ajeitar chagas. Não posso ajeitar nada enquanto não ajeitaram esse esgoto. Sei. Pode dizer? É. Aí eu estou prejudicado pagando aluguel sem condições. Essas aí são as metralhas que botaram para quebrar aí e para fazer. No caso, essas metralhas aqui, vai dar uma ajuda, né? Vai dar uma ajuda para... Vai até lá, é. Está caindo todinha. Realmente está um perigo. Está um perigo. Então, o senhor Chaga, tem mais alguma coisa a dizer? Não, não. Só isso mesmo. Então, muito obrigado, viu? Obrigado. Olha, Marcos, conversando aqui com moradores aqui muitos anos, o seu Chaga, que a gente encontrou aqui de frente do campo, né? Ele foi comprar ali uns cocos, né? Que vai levar para a casa dele, né? Então, e deu de cara aqui com a TV, o repórter Boca do Povo, e aí ele fez questão também. A gente estava mostrando a situação também da limpeza, como o seu Chaga, a gente estava mostrando a limpeza ali. Aí, deu de cara com o seu Chaga e o Marcos emendou a matéria, né? E a gente vamos agradecendo, vir até aqui. Agradecemos aí, viu, seu Chaga? Que Deus te abençoe e que eles possam fazer alguma coisa. Então, a gente vamos descendo ainda, continuando para lá, né? Para daqui a pouco encerrar. Manhã de sábado, volta às 10 horas e 14 minutos. E ele mostrou, né? Essa situação. Aqui é um canal que vem, aqui corre toda a alga para lá, Marcos. Bandeirona bonita, fizeram aqui do Brasil, né? Aqui, no tempo da Copa do Mundo. Fizeram aqui. Muito bonita essa bandeira. E o pessoal... Certo. A gente pode entrar dentro da quadra, né? No campo. E aí o pessoal continua lá, fazendo a trabalhada lá, né? Ainda trabalhando aqui. E estamos dentro da quadra, não para jogar bola, mas sim para mostrar. Mas sim para mostrar ainda o trabalho dos pessoal ali. Muitos garis que estão lá, né? O pessoal da Urbana, da Sensu. E fazendo essa limpeza nessa manhã de sábado, né? Nesse dia 17 de dezembro de 2022. Marco Amaro, canal Boca do Povo. Eu sou o Valdemir Pinheiro, né? Estou aqui também. Faço a apresentação na programação Natal agora, né? E estou aqui junto fazendo, ajudando o Marco fazendo essa matéria. Então o Marcos está aqui. Estamos aqui diretamente a outra parte também do rio lá. Aí nós estamos aqui nessa parte aqui, onde vem o canal. O canal também aqui do Novo Horizonte, onde tem aqui as bocas de lobo, né? Aqui, Marco, está até mais limpo do que lá um pouco. Mas lembre que a parte do mato aqui está invadindo essa parte aqui, ó. Todinha. Algumas pedras que já caiu, né? Ali. Então tem a parte ali, muito mato, né? Aqui. Então, esse é o corre-corre dos canais Boca de Lobo, que vai começar lá da 12. Tudo o Comunidade do Novo Horizonte, bairro das Quintas. E vai até João Francisco da Mota, na pista lá, né? Então é assim mesmo, né? O trabalho, né? O pessoal está fazendo. E que essa limpeza não seja só hoje. E que tenha sempre, sempre mais limpeza também, né? Porque ajuda muito, né? O pessoal está aqui, ó. A equipe, aqui perto da minha neta ali, F4000. E tem outros para lá. Daqui, Marco, você pode ver que até lá em cima, até lá em cima, pessoal tão, ó. Pode filmar lá, Marco. Até lá em cima, pessoal tão. Começou de lá da entrada João Francisco da Mota até lá já pegando quase como vai para 12, né? Então, não é só aquele pedaço dali, não. É o pedaço todo. Quer dizer que é aqui, o lado do Novo Horizonte, né? Pessoal lá na ponta. Lá perto onde teve a lavanderia. Pessoal lá. Tá certo, Marco? Então, vamos encerrando, né? Então, a gente vamos cortando essa parte, encerrando essa parte aqui. Com mais encerramento, Valdirio Pinheiro para o canal Repórter Boca do Povo nesta manhã de sábado de hoje. Valeu, Marcos! E aí, Marcos? O vereador está vindo ali no carro, né, Marcos? Está vindo. Vindo aqui no carro dele, aqui, já está vindo, né? O vereador que está aqui conversando com o pessoal, né, que está aqui encerrando. Tudo bom, meu amigo? É que o senhor está vendo esse trabalho aqui? Rapaz, o trabalho aqui é ótimo, até porque já estava precisando mesmo. Já tinha muito mato, estava andando a limpadazinha, aproveitar o verão, porque na chuva não tem como o cara estar fazendo nada e agora é a hora de fazer. E o principal que fizesse também era tapar a buraqueira, porque está certo que é bom, né, a limpeza, mas em compensação a gente está deixando tudo limpo. E se não fizer a buraqueira, quando começar a chover vai acabar de arrebentar o restinho, né? Eu falo com quem o nome? É o Zeca. O Zeca? O Zeca. Seu Zeca, seu Zeca aqui na comunidade aqui, um gancho aqui, o vereador aqui quer dar a palavra aqui. Deixa eu aproveitar, já passar informação para ele. Tive na Sumove, projeto já está pronto, recurso garantido para ajeitar todas essas placas daqui do Rio das Quintas e dar nova configuração a essa comunidade aqui. Tive na Sumove, projeto já está pronto.